Olá, queridos diocesanos e diocesanas, confira agora as notícias de nossa igreja particular. Dom César anunciou na última quarta-feira a destinação pastoral dos seminaristas de filosofia e teologia para o ano de 2023. Você pode acessar a lista completa no site da diocese e nesta manhã Dom César divulgou as transferências do clero para o ano de 2023. O padre Geraldinho será o novo reitor da filosofia, o padre Vicente será paroco na paróquia Imaculada Conceição e Eugênio de Melo, o padre Ademir paroco da paróquia Santo Agostinho e o padre Raimundo Nonato paroco da paróquia São Francisco Xavier, o padre José Afonso vigário paroquial na paróquia São José Operário na Vila Paiva, os padres que estão sendo ordenados nestes dias também já foram contemplados nesta nomeação. O padre Robert será vigário na paróquia São Sebastião, Marcelino vigário na paróquia Nossa Senhora de Fátima no Alto de Santana e o Mateus e Cristian serão vigários na paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade. A lista completa, incluindo também a destinação dos futuros diáconos transitórios 2023, você encontra em nosso site. E hoje, sexta-feira, dia 9 de dezembro, às 19h30, acontece a ordenação presbiteral do diácono Mateus Torres. Será na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Jardim Oriente. Na próxima sexta-feira, dia 16, será a ordenação presbiteral do diácono Cristian e no sábado, dia 17, a ordenação presbiteral do diácono Marcelino. Os locais e horários destas celebrações estão disponíveis no site da Geossese e nas nossas mídias sociais. Participe! E o Jornal Expressão do mês de dezembro já está disponível nas plataformas digitais. Você pode ler online ou baixar o PDF em nosso site. Boa leitura! E num dia como este, 9 de dezembro, há 43 anos atrás, era ordenado o Padre José Valmor César Teixeira. Hoje, nosso bispo diocesano Dom César, dedique um instante neste dia para rezar pela vida de nosso bispo. O Giro fica por aqui. Para mais notícias, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo. Bom final de semana! Se cuidem e até mais! Tchau, tchau!